Senhoras e senhores, Rainbow Six Siege, meus queridos, e sejam muito bem-vindos, e hoje... Ah, eu queria jogar Diana, véi. Ô, eu queria jogar Diana. E vocês são muito bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, Rainbow Six Siege... Patife, cadê você, véio? Você tá se escondendo? Patife, socorro! Mano, é o seguinte, hoje não vai ter esse vídeo só, tá bom? Não vai ter facecam, porque eu tô arrumando uns negócios aqui no quarto, e aí não consegui ajeitar as coisas da câmera ainda, tá bom? Então, precisou me odiar eternamente por causa disso? Não, né? Porque agora você... Olha que bonito a tela inteira do jogo aí pra vocês, ali em cima. Nossa, tá bonito, vai. Fala tu, tá sem eu pra deixar mais bonito, né? Porque eu deixaria essa parada aí mais bonita. Mas não tô aí, então. Vocês vão ter que aceitar aí, olhar pro Rainbow Six, sem o Patife. Ah, fica uma pergunta, quando vocês olham pra câmera? Não atrapalha vocês, porque assim, quando eu vou assistir meus vídeos, eu tenho que me policiar pra caralho. Mas é aquilo, sabe? Tipo, de você tá numa frente, aí você fica, tipo, aí você faz uma careta. Aí você, tipo, você fala, puta, fiz uma careta. Ou que nem, mano, vocês têm pessoas, eu tenho muitas pessoas assim na minha vida. Aí tá assim, tá abaixando o Rainbow Six, pronto. A pessoa tira uma foto, né, com você. Aí você sai mó mal na foto, assim. Tipo, você fica torto na foto, tal. Aí a pessoa posta a foto mesmo assim, você fala, mano, o que tá acontecendo? É porque a pessoa só olhou pra ela, ela não olhou pra você, né? Ela olha as... Vocês são assim? Vocês são assim ou conhecem pessoas assim? Que quando aparece, elas... Mano, elas olham só pra imagem delas mesmas e pra mais ninguém? Fica aí, minha curiosidade. Enfim, Rainbowzinho suave. A gente vai jogar uma partidinha aqui de buenas, trocar uma ideia. Ahn, por quê? Gente, o que... Gente. O que é isso? Será que eles vão dançar? Ahn, por quê? Não, eu queria ver, eu tava curioso. Eu não sabia se... Caraca, é muito difícil, né? Porque eu tô fazendo aqui e toda hora eu tento olhar pra câmera e não tem câmera. Então eu só preciso gravar. É outra vida, guys. Jogar, fazer gameplay sem facecam. Eu tô me sentindo estranho. Eu tô aqui, por exemplo, dobrando meu bigode agora daquele jeito que eu faço. Mas pra nada, porque ninguém tá vendo meu bigode. Gente, por que eu tô com a cog nessa arma? Eita. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui. Caralho, eu bumeranguei. Mano, eu bumeranguei isso, foi muita sorte. E acertei. E acertei. Da onde? Da onde? Da onde? Eu matei dois malucos, deitei um e a gente não vai ganhar ainda essa bagaça. Sério? Nossa, time full troll, mano. Full troll. Cara, eu não ganhei minha assistência, sabe o que isso quer dizer? Ah, mano. Os caras tão trolando muito, velho. Não é possível isso, mano. Não, não é possível um negócio desse, sério. Não é possível um negócio desse, sério. Ah. Não ouviu o barulho aqui. Não ouviu o barulho, quer ver? Olha, embaixo, 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 embaixo. Eu não acredito. E eu morri porque eu tentei salvar o cara, mano. Nossa, nice bullet. Nunca mais vou criticar, hein. 20 segundos. Ele vai passar perto. Ele vai plantar faltando 2 segundos e vai morrer. É isso que vai acontecer. 15 segundos left. 10 segundos remaining. Eu ouvi barulho de queda. Não foi do lado dele? Parabéns. Ah, não tem câmera lá no defuser. Defusor. Cara, é sério? Esse time tá de troll. E eu não sei qual assiste. Ou seja, eu tinha deitado... Mano, eu tô muito puto. Eu tô bem brabo. Eu não sei vocês, mas eu tô muito puto. E vocês não estão vendo minha cara agora. É de puto. Tá até bom quando eu tô com facecam, porque eu tô muito puto. Sério mesmo, tio. Oh, tá bem louco, mano? Vambora. Nossa, mano, eu tô muito tiltado. Pera aí. Então, o pior é que eu vou ter que jogar sério, né? Eu acabei de perceber isso. Porque eu ia meio memes aqui, mas sem memes hoje. Deixa eu tirar essa telescópica também pra colocar uma holo. Cara, ele tem cabo angular. Vai ser legal puxar arma um pouco mais rápido. E vai ser compensador também. Ah, eu vou mandar um laserzão. Tem estampa? Não tem estampa. Mas ok. Granadinha, pistolinha. Segue o baile. Ah, mano. Eu tô muito puto comigo de ter morrido naquela ali. Porque dá pra eu ter matado um terceiro ali. Easy. Não, dá pra ter matado quatro. Brincando. Essa é a real. Mas tudo bem. Dá aquela dronada aqui, garagem. Que às vezes é garagem. Pode ser um problema, né? Cara, é engraçado. Quando eu lembro, também já teve uma época que eu não usava facecam. Que comédia, né? Tipo, eu sempre tive minha DSLR. Mas como eu não manjava no começo do canal de edição de vídeo, eu não tinha como nem pensar, hein? Ah, não vai roubar meu drone não, safado. O meu drone não foi pego. Fuja, drone. Fuja. Eita, caralho. Fala aí, rapaz. Eu vou pro fugir aqui de motoneve. Ó, caralho. Vambora. Segue. Vambora. Eita, eita. Eita. Essa partida tá bem estranha. Caralho, essa partida tá full estranhezas. Tô de parabéns aí, viu? Pela utilização desse personagem maravilhoso que é o Maverick. Foi. Alguma coisa estourou. O que foi, eu não sei. Mas alguma coisa estourou. Tô de parabéns. Tô de parabéns. Ah, pera que eu fiz um buraco tão tosqueiro ali, né? Mas não tem o cover, velho Não dá pra eu garantir mais buraco aqui Porque eu não tenho o cover Reload-se! 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 possesão o poder fudeu não abri eu não sei abrir esse negócio já lascou já agora ferrou tudo mano Agora eu consegui ferrar tudo Eu preciso muito aprender a usar esse negócio, sério Ah, eu tentei na facada e ele foi pela janela Nem ferrando Eu não sei abrir aquele negócio Eu preciso muito aprender, sério Eu já vi vídeo e eu não entendi Eu vou ver vídeo de novo, eu não sei jogar de Maverick, velho Eu não sei, mano E aí eu morri porque eu quis trollar, sabia? Se eu tivesse jogado de boinha, se eu tivesse mirado Ele ia ter que entrar em alguma das portas, eu precisava ficar parado Eu não ia fazer barulho Entreguei a paçoca hard Fica quieta aí, filho Vai morrer Vai morrer Ih, boa Olha, eu não sei fazer o buraco na parede, certo? Aliás, foi um vexame aqui do buraco Mas eu sei dar tiro Pelo menos na minha parte, nesse ponto eu fiz Eu acho que talvez se eu tentasse fazer esse buraco em pé e mais em cima, sabe? Ah, agora vai na defesa Eu vou aprender, mano Eu vou abrir um dia Single E vou ficar treinando lá na porta da garagem fortificada Sério Bom, beleza Defesolas 1x1 Partida boa Partida boa Partida não tá ruim, não Cara, tem mira open, né, velho Mas eu vou de Oryx Por quê? Porque, assim Essa é a fita, tá ligado? Eu vou de Oryx Porque, assim É um bom motivo pra ir de Oryx, não é? Eu sei que é Vambora Capricha no Berego Neves Que o bagulho vai ser muito louco, mano Ah, eu tava falando sobre o negócio da foto, né? Porque não usar a câmera é uma parada engraçada, mano Eu vou falar pra vocês que Eu tô me sentindo estranho Eu tô me sentindo bem estranho Sem facecam Porque, assim Eu não sei se parte do meu humor Tem a ver com expressões faciais Mas eu faço expressões faciais E não que eu me esforie Isso é natural Eu sou assim desde moleque Agora, a pergunta, de fato, é... O questionamento é, no mínimo, interessante, né? Deixa eu fazer essa aberturinha aqui Beleza, os dois bombes estão abertos Dá pra dar cover Ai, mano, dá pra colocar... Puxi 10 segundos Deixa eu ver Então a câmera aqui Desce pra ver os dois bombes E aqui dá, hein? 5 segundos Pera aí, na real Eu vou mandar um reforço aqui Não Ok Ok You're about to get scanned Starting a call AD is active in this sector Não, não é? Não, não é? Não, não é? Aqui eu tô com o cover da mesa pro pé, então tá tranquilo, nenhum drone me pega sem entrar. Detalhe, né? Os caras pegaram os melhores bombas e a gente pegou o pior. Puta vida. O critério de justiça do Rainbow Six é bem questionável, né? Hummm, empinei. Bom, é demole. Eu podia muito ter quebrado a parede do meu lado com a habilidade do Oryx. Olha, ele tava mirado em mim, ele sabia que eu tava ali. Não sei se era do drone, não sabia do que que era. Tinha chegado no preface. Ai, granada no... Ué? No Jäger? O Jäger tomou uma granada, velho? Sério? E a caveira, fora? Tô dando molíssimo. Que merda, né, mano? O cara fez barulho. Eu podia muito ter chegado no preface ali, dei muito mole. Ou ter que colocar... Tem que colocar e tirar a cara mais rápido, mano. Tem que colocar e ficar mirando, né? Isso é uma mania terrível, que eu não sei porque eu tenho. Tipo, precisar ter certeza antes de atirar, sabe? Ih, lá vai a caveira. Lá vai a caveirão. Cheio das emoção. Vai pinar, vai pinar, vai pinar. Ó. Bora, se eu pegar uma bala, pode mudar o jogo. Na direita ali, marcado. Marcada! Não, tá trolando, tá trolando. Tá trolando. Tá full troll. Tá full troll, tá full troll. Tem um maluco com seis de vida com mais... Não dá, não. Meu amigo, o que que é esse desespero? Vai, 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 vai. Friendly, last operator standing. Não, meu amigo, ele não dá a cara assim. Nossa, e alguém travou a câmera bem na hora, velho. Alguém travou a câmera, velho. O cara morreu e travou a câmera, velho. Você tá maluco? Aí, vai dar pra ver o que eu ganho. Noi. O coração tá aqui, ó. Que não passo uma agulhinha pelo coração, não, né? Óbvio que não. Pelo, pelo briox. Mas, enfim. De novo, vou fazendo piadas. Olha a câmera. É, amigos. Olha aí a dependência da pessoa. Fica na vida inteira aí jogando sozinho, falando sozinho. Aí chega na hora do games. Acha que é assim. Que local que a gente tá? A gente tá cozinha e sala de troféus. Cara, tantas opções. Mas eu vou de Valk. Sabe por que eu vou de Valk? Porque eu acho que esses caras vão dar mole. E a gente vai conseguir fazer um... Brilhar, entendeu? É true, é true. É bem true. Eu acho que dá certo. Eu vou tentar. Vocês confiam em mim? Mano, se você confia em mim, agora, nesse exato momento, dá like. Porque é o único jeito de eu acreditar em vocês, entendeu? Essa é a real. Vambora. Ó, mano. O que eu tô fazendo da minha vida? True. Tá, vamos lá. Um dos caminhos que eu acho mais chatinho de defender é por aqui. Então eu vou colocar uma câmera aqui. Eu vou mandar uma câmera aqui. E agora, esse aqui é um ponto importante dessa brincadeira. Ah, porque, mano... A gente tá jogando, né? Na... Na... Na Void Edge aí, né? Os gringos não sabem... Os gringos não sabem... Ó, o que é, mas... Porque nós é top. Vamos enganar os gringos aqui agora, ó. Se liga, ó. Ó... Se você permanecer nessa zona, você vai ser detectado por hostiles. TC! Pronto! Há um sensor de acessão. Eu não sei por que minha C4 no ano entrou, velho. Eu tô muito puto. Eu tô muito puto. Eu queria só jogar a C4, mano. Não foi, velho. A C4 não foi, mano. Que? Será que tem algum comando errado aqui? Eu apertei o botão, velho. Ô, louco. Aí foi bala, hein? Caraca. Nossa, eu tô muito puto, mano. Caralho. Ah, lança logo o Void Red pra eu jogar no Brasil, velho. Eu não aguento mais sofrer no lag. Ai, que aiva, mano. Ainda bem que essa semana sai, velho. Nossa, eu tô muito prejudicado pelo lag nessa. Eu não sei se, tipo, se demorou. Porque eu tava sentindo um delay bem alto nessa rodada. Até nas câmeras, assim. Eu apertava e demorava um tempinho. Mas a C4, ela não foi, mano. Ele não puxou a C4 ao drone, filho. Meu amiguinho. Me ajude a te ajudar, meu amiguinho. Deixa eu pingar. Vai, pelo menos dá uma força. Foi embora. Se não podes vencer a câmera, fuja da câmera. Me achou. Não, ele achou a minha câmera, velho. Eu tava ajudando o horror. Tem mais de dentro. Vai morrer. Vai morrer. Vai se levantar. Calma. Não adiantou nada. Pô, mas eu entreguei forte esse round, hein, mano. Será? Será? 2x1, hein. Cara, ele tá fazendo plant. Não tá? Por que ele não tá fazendo plant? Cara, ele tá engraçado que esses dois tão jogando juntinhos. Ih, aí lascou. Cara, ele tá machucado esse Bucky, em teoria. Tá choque! Ah, mano, esse boneco, velho. Oh, na moral, tava linda essa partida. Ah, mano. Eles estavam jogando muito bem, velho. Mas deu muito mole. Ah, porra. E quanto de vida será que esse Bucky saiu, velho? Porque tomou muito choque, mano. Esse choque dá um dano chato, até. Ah, caraca, mano. Mal que deu mole também. Quando ele viu que o line dele desceu, ele tinha que ter saído correndo, mano. Ah, Speedmaster de novo, né? Puta, grila, meu. Bom, vamos pensar agora como que eu posso ajudar melhor. Cara, esse é o jeito melhor. Uma mira. Show. Eu vou de mira. Cara, eu vou até testar a C4 de novo, pra ver se eu tenho alguma coisa errada com a C4, tá ligado? Porque eu acho que o bagulho tá louco. É real. Oh, mano, caraca. Nossa, dei muito mole naquela volta. Tô muito triste, mano. Eu quero muito que essa porra lance logo. Acho que lança essa semana, viu, chat? Deve lançar essa semana. A gente vai ter atualizaçãozinha. Aí eu posso ganhar espaço no meu PC, desinstalar esse TTS do cacete aqui. Cara, agora a parada é a seguinte. Do que que eu quero ter visão, certo? Eu quero... Fechar essa parede, hein? E acho que vou fechar essa aqui também. Ah, que bosta. Sem espaço, né? Esse aqui eu sei que eu posso. Vai mais pro cantinho aqui. O movimento tem que ser esse aqui, ó. Eu vou estar olhando e tenho que fazer isso aqui, ó. Assim, ó. Beleza. Mas esse aqui não vai mesmo, velho. Isso não pode mesmo, mano. Que doado, né? Ok. O espelho está localizado em uma bomba, nós sabemos o que fazer. Eu já vou colocar um espelho aqui, mas eu vou tomar se eu colocar. Eu vou colocar um espelho aqui. Não dá pra nada como o meu time simplesmente me largou aqui. Boa. 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 Boa.